A cabeça, epa! Puxa! Ai, ué! Eu rotei a louca por ela para poder encontrar Eu disse que não a esqueça Mas que ela foi um barco, um solteiro escondeu Eu próprio, por o seu amor, ai, ué! Que meu amor, o coração Acho sem saber mais o que fazer Já sei controlar, mais o que pensar Ai, ué! Eu não sei o que eu vou achar em seleção E ora! A vida é gostosa, pura tentação Ai, ué! Tu roça, lula Ai, ué! Esprega, esprega Ai, ué! Por causa dela Ai, ué! Pelo pra cabeça Ai, ué! Não, não sou nossa Ai, ué! Esprega, esprega Ai, ué! Por causa dela Ai, ué! Pelo pra cabeça Eita! Ai, ué! Eu não tenho a luz por ela Eu não tenho a luz por ela Eu não tenho a luz por ela E eu não tenho a luz por ela Iulendo roça, euendo esprega, esprega Iulendo coca-cabeça, euendo mais rosa Iulendo esprega, esprega Iulendo coca-cabeça Música Já sou sem saber mais o que fazer Já sou sem controlar mais o que pensar Para o seu vento, já disse o seu amor é gostosa A Siema assistant Você, a I да no roza rasa A I da estrela, estrela A I da da caixa e eu falo a cabeça A I da na roça roça A i da estrela, estrela A I da da caixa e eu falo a cabeça Epa! Epa! Epa!